Com o dedinho na boca ela desce até o chão Estilo paniquete, bolsa da Luiz Vitão Essa mina é charmosa e muito sensual E quando ela rebola os moleque passa mal Ela é mina responsa, mas gosta de sair Bem fixão de semana, vai pro baile curtir Então solta o som DJ, te o pancadão rolar Sua mente eu garanto que ela vai balançar Então solta o som DJ, te o pancadão rolar Sua mente eu garanto que ela vai balançar Com o dedinho na boca ela desce até o chão Estilo paniquete, bolsa da Luiz Vitão Essa mina é charmosa e muito sensual E quando ela rebola os moleque passa mal Ela é mina responsa, mas gosta de sair Bem fixão de semana, vai pro baile curtir Então solta o som DJ, te o pancadão rolar Sua mente eu garanto que ela vai balançar Então solta o som DJ, te o pancadão rolar Sua mente eu garanto que ela vai balançar Então solta o som DJ, te o pancadão rolar